A ansiedade mais essencial do ser humano é a vontade de respirar. Então, se você consegue controlar essa ansiedade, você vai ficando calejado para lidar com outras ansiedades da vida. Então, cada vez que você vai fazer uma performance, principalmente essas apneias que você fica muito exposto, eu já fiz demonstração ao vivo no esporte espetacular, só tinha uma chance para fazer aquela performance, dá aquela ansiedade muito grande. E você tem que controlar aquilo, porque senão o seu coração vai te parar, a sua apneia não vai ficar legal. E a água é um ambiente muito legal nesse sentido, que ajuda naturalmente só de você imergir o seu corpo na água, a sua frequência cardíaca já tende a baixar. E quanto mais você treina apneia, mais você consegue rapidamente fazer o seu corpo entrar nesse modo mais econômico, esse modo que seria mais sobrevivência de economia de oxigênio, de dar frequência cardíaca lenta. As respirações, quando você faz respirações suaves, profundas, soltando o ar bem devagar, isso tudo te ajuda a controlar a ansiedade. A gente treina muito o foco a desfocar do ambiente, de tudo, e ficar só concentrado na nossa respiração. Muita coisa relacionada à meditação e yoga que a gente aproveita para a apneia. E quanto mais você treina, é uma meditação. A apneia, principalmente a apneia estática, é uma verdadeira meditação de controle mental e tudo. E aí você passa a ficar mais serena. Então, você vai atravessar uma rua, você fala, pô, cara, eu posso morrer tentando surfar uma onda gigante, pulando de paraquedas e tal, não vou me jogar aqui na frente do carro, só porque eu estou ansioso para atravessar logo, entendeu? Sim. E eu percebo que você racionalizar também em cima das questões que te deixam ansioso. Por exemplo, isso aí eu até conversando com o meu irmão, que é muito inteligente, o Rodrigo, até um abraço para ele, ele me deu esse clique. Ele falou que aprendeu isso em terapia e tudo, mas, geralmente, a gente interrompe o nosso raciocínio naquilo, porque o que eu percebo em relação à ansiedade é é o medo de falhar. Você não tem ansiedade de subir a escada do seu prédio, porque isso você sabe que você não vai falhar. Agora, se você tiver que subir uma escada, pô, de um farol, que se você cair, você morre, que tudo, que você tem medo de falhar, aí aquilo vai te deixar ansioso. Sim. Medo de falar em público e errar tudo que você pretendia falar, e se está exposto, aí vai mexer com a amígdala do nosso cérebro, que está relacionada a medos, o medo de falar em público muitas vezes está relacionado ao medo do isolamento social, nós somos seres sociais e tudo, mas, geralmente, eu percebo que o problema é a pessoa parar o raciocínio dela na falha, e ela não vai adiante. Então, qual o problema de eu chegar aqui nesse podcast em vez de falar tudo o que eu quero falar, eu começo a gaguejar, as palavras não vêm, a mente e tal? Isso vai, quando eu sair daqui, isso aqui vai mudar essencialmente a minha vida? As pessoas que eu amo e me amam vão deixar de me amar? Eu vou ser enforcado? Eu vou... Não. E é justamente esse exercício que a gente tem que fazer, a gente tem que ir no além, se eu falar em público, se eu não for bem naquela entrevista, você vai ter outra oportunidade, dá para seguir adiante, então você tem que ir sempre com essa mente, a gente aprende muito a relaxar o corpo, porque é uma cascata de hormônios, quando você está ansioso, você começa a produzir hormônios relacionados ao estresse, cortisol, vai ficando adrenalizado, isso tudo vai te provocando sensações ruins, e essas sensações ruins vão deixando você mais nervoso e mais ansioso. Então, a apneia, a gente treina muito a sair desse estado de tensão, de contração muscular, para um estado mais relaxado, relaxado, às vezes eu até tenho que corrigir isso, a minha postura, às vezes é muito ruim por causa disso, eu estou muito acostumado a relaxar demais, daqui a pouco eu estou me esparramando aqui na cadeira, não, normal, eu daqui a pouco estou assim, porque eu aprendi a escanear o meu corpo, a gente está constantemente escaneando o corpo, eu falo assim, minha panturrilha agora está tensa, dá para relaxar mais, que loucura, meus olhos, minha cabeça, então a gente com esse tipo de exercício ajuda. Há quantos?